Olá, duas horas e sete minutos, voltamos a falar ao vivo porque começou a reunião ordinária de plenário com a participação remota das deputadas e dos deputados. À frente dos trabalhos, o deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia. Vamos acompanhar a leitura então da ata da reunião anterior que está sendo feita pela deputada Leninha. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo secretário de TOC, procede à leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. O deputado Charles Santos, primeiro secretário de TOC, lê a correspondência constante da mensagem número 94 de 2020 encaminhando o projeto de lei número 2150 de 2020 do governador do estado e de ofícios. Isto posto, a presidência presta esclarecimentos sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados o projeto de resolução número 107 de 2020, os projetos de lei números 2145 a 2149 de 2020 e os requerimentos dos números 6.167, 6.173, 6.175, 6.176, 6.178, 6.179, 6.181, 6.182 e 6.186 a 6.193 de 2020. Proferem discursos à deputada Laura Serrano, os deputados Sargento Rodrigues e Carlos Pimenta, as deputadas Andréa de Jesus e Ana Paula Siqueira e o deputado Arlen Santiago. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente, tendo em vista o recebimento da informação solicitada por meio do requerimento número 4.985 de 2020, profere decisão, determinando o arquivamento por perda de objeto do referido requerimento e informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 6.181, 6.182, 6.186, 6.187 de 2020. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência do coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Veninha. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Carlos Henrique. Com a palavra, deputado Carlos Henrique. Não está conectado. Então, com a palavra, deputado Cristiano Silveira. A palavra, deputado Cristiano Silveira. Ok. Cristiano Silveira. Pode me ouvir? Estou ouvindo, fique à vontade. Boa tarde, boa tarde, colegas, deputados, deputadas. Presidente, eu trago aqui alguns tempos aqui na casa e eu queria começar a minha fala dizendo da preocupação com que o governo Jair Bolsonaro tem anunciado o programa Renda Brasil. O governo está anunciando que vai criar um novo programa, vai extinguir o Bolsa Família. Evidente que a ideia de extinguir o Bolsa Família é porque é uma marca que é reconhecida, não só no Brasil, mas mundo afora, como um grande elemento. A desigualdade, na segurança alimentar e na distribuição de renda. Então, ele quer criar um programa que vai ter cara de Bolsa Família, cheiro de Bolsa Família... Tua conexão está muito ruim. Deputado Cristiano, a sua conexão está muito ruim. Deputado Cristiano, a tua conexão está muito ruim. Deputado Cristiano, a tua conexão está muito ruim. parece que entrou na sala o deputado Carlos Henrique. Então, vamos passar a palavra para o deputado Carlos Henrique. E assim que você recuperar aí a sua conexão, a gente volta a palavra para você. A palavra, deputado Carlos Henrique. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputadas, deputados, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, servidores da casa que também nos dão apoio em nossos trabalhos. A minha fala será, presidente, muito curta, muito objetiva. primeiro para registrar e parabenizar. Eu vou parabenizar e, ao mesmo tempo, citar uma crítica ao governo em relação aos investimentos que foram anunciados pelo governador Zema na ordem de 100 milhões de reais que atendem algumas regiões do Estado e algumas cidades. Claro que nós temos que comemorar estes investimentos em infraestrutura de obras viárias, que é o que o Estado precisa, é o que todos nós almejávamos, porque há muito tempo, há muito tempo mesmo, nós não éramos tomados de uma informação de surpresa de infraestrutura em obras. No entanto, o meu registro e a minha crítica, ela vai em torno do Vale do Jequitinhonha. Nós, infelizmente, mais uma vez, mais uma vez, não há nenhum anúncio de investimento para o Vale do Jequitinhonha. Houve uma discussão muito recente com a participação do governador, com os deputados, em relação à empresa que exploraria o lítio e a expectativa dos moradores da região era de que essa empresa pudesse explorar o lítio na região do Vale do Jequitinhonha e ela foi para a cidade de Juiz de Fora. Houve a explicação do governador, a explicação, todos nós entendemos as razões do ponto de vista técnico, do ponto de vista logístico, da exploração do lítio que vem de fora, não é o lítio que é do Vale do Jequitinhonha que atenderia a demanda da fabricação de baterias de lítio. Mas ficou um sentimento de perda muito grande em torno dos moradores do Vale do Jequitinhonha, porque ali era uma redenção, era geração de emprego, de renda, enfim, era uma grande expectativa e um sonho antigo que nós tínhamos. E agora, essa obra de 100 milhões de reais, diversos prefeitos me encaminharam a manifestações de tristeza pelo fato do Vale, mais uma vez, ficar esquecido. Nós temos muitos problemas, presidente, no Vale do Jequitinhonha. Problemas de ordem econômica, social, de infraestrutura, problemas da natureza, porque chove pouco, período de estiagem lá, é um drama para os moradores. Então, nós temos problemas viários de infraestrutura diversas, de pontes, enfim. Então, o nosso apelo vai na direção de que, nos próximos anúncios que o governo do Estado vir a fazer, possa incluir as necessidades do Vale, principalmente no que diz respeito à infraestrutura e no aspecto social também. Qual o recurso que o Vale recebe? O recurso que o Vale recebe são recursos de repasses governamentais do governo federal e do governo do Estado, porque não há produções grandiosas no Vale do ponto de vista de tecnologia, de empresas, de indústrias. Então, os prefeitos do Vale, eles vivem desse repasse. Então, nós precisamos pensar no Vale. Nós precisamos dar uma atenção especial ao Vale do Jequitinhonha, porque o Vale não pode ser tratado com preocupação tão somente em época das eleições. Eu acredito no governo Zema, eu acredito na sensibilidade social do governo Zema, eu apoio as decisões do governo, no entanto, eu não posso deixar aqui de registrar a minha insatisfação pelo fato da ausência de recursos nesse momento para o Vale do Jequitinhonha. Mas nós entendemos que, nos próximos anúncios, que eu tenho certeza que virão, o nosso apelo é para que o Vale do Jequitinhonha seja contemplado com recursos para atender a infraestrutura da região, para atender a infraestrutura escolar, a infraestrutura de saúde, para atender a infraestrutura social daquela região. Então, eu coloco aqui a minha esperança de que, nas próximas anúncios de investimentos, nós possamos ter o Vale como um Vale de lembranças, de oportunidades, de igualdade para todos, e nós não podemos ser tratados de forma diferente. Nós não podemos ser tratados de forma esquecida, não. O Vale precisa da atenção que merece. não é justo a gente anunciar investimentos em áreas que são potencialmente ricas, que geram oportunidades, em detrimento do Vale, que ele precisa do apoio do poder público. Então, fica aqui o meu registro. Presidente, peço desculpas. Quando o senhor anunciou o meu nome, eu estava distraído aqui em outros anúncios, em outros trabalhos, eu não ouvi. mas que bom que houve tempo de poder falar com todos vocês. Deixar meu abraço, presidente. Que bom vê-lo aí conduzindo os trabalhos da Assembleia. Forte abraço. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. Vamos voltar à palavra o deputado Cristiano Silveira. Muito bem, obrigado, Arantes. O negócio é o seguinte, eu estava falando aqui, viu, pessoal, para quem estava me acompanhando, da preocupação do anúncio que o governo está fazendo desse projeto do Renda Brasil. A princípio, parece um negócio muito bacana, né? Bonito, Renda Brasil. Ele quer, primeiro, acabar com o Bolsa Família, que é uma marca dos governos do PT, reconhecida internacionalmente, que tirou muita gente da miséria, que promoveu a distribuição de renda. E aí, agora, quer criar um programa com a marca dele, né? Eu só queria que as pessoas que estão me acompanhando entrassem na internet e pesquisassem as opiniões do senhor Jair Bolsonaro sobre o Bolsa Família, sobre distribuição de renda ao longo da sua vida pública. Pesquisa na internet para não dizer que nós estamos falando de fake news. Segundo ponto, é para lembrar que na época da criação do auxílio emergencial, eles não queriam. Paulo Guedes e Bolsonaro, que tinham a boa vontade com o sistema financeiro para dar grana para os bancos, empréstimo até de um trilhão, financiamento de um trilhão, tinham a má vontade de dar nada com o auxílio emergencial. Não queriam dar nada e quando cederam, queriam dar apenas 200 reais. Foi lá no Congresso, foi lá no Congresso e com a atuação do Partido dos Trabalhadores, do Campo Progressista, que nós conseguimos chegar a 600 reais. Agora é outra briga, né? A briga é para a gente poder ampliar... Ele não está na rampa de um campo de pesquisa. Então, presidente, eu estou dizendo aqui, então, do tal do Renda Brasil. A outra coisa é que é o seguinte, me parece, tem sido anunciado, que a intenção do governo é a seguinte, acabar com a farmácia popular, que atende 20 milhões de brasileiros e são os mais pobres que precisam de medicamento, acabar com a farmácia popular, acabar com o seguro-defeso, que é aquele valor que você paga aos pescadores em período de piracema e que não pode pescar, para os caras não morrerem de fome, acaba com o seguro-defeso, acaba com o abono salarial e até mesmo a classe média que gosta muito do Bolsonaro querem também retirar da dedução do imposto de renda, por exemplo, despesas como a saúde. Então, vejam bem, eles querem criar um programa para os mais pobres, mas quer tirar, quer dar com uma mão e tirar com a outra. Então, acaba com o seguro-defeso, com o abono salarial, acaba com o Bolsa Família, taxa a classe média porque aí deixa de ter dedução do imposto de renda, para poder aqui falar que depois está dando um programa, uma renda mínima. Você não escuta esses caras falarem que dá para tirar o dinheiro, por exemplo, taxando grandes fortunas, como vários países no mundo fazem, inclusive os da OCDE que o governo Bolsonaro tenta tanto participar. que dá para taxar o iate, que dá para taxar a lanchinha, que dá para taxar o helicóptero, os lucros, os dividendos. Então, por que o governo não tira de quem tem e nós vimos uma coisa inédita no meio dessa pandemia, os bilionários ficarem mais ricos, ganharem mais dinheiro no meio da pandemia? E contra a classe trabalhadora, 4 milhões de pobres pediram empréstimos agora no meio da pandemia. 59% de quem pediu empréstimos são pessoas de baixa renda. É um absurdo. Então, esse governo não tem sensibilidade nenhuma. Quer fazer renda Brasil? Faz de maneira justa. Dá um valor que seja justo e não tire dos pobres. Tire dos mais ricos. Até quando o governo só vai ter uma agenda para os mais ricos? E até quando os pobres, a classe média não vai começar a compreender isso, que tem esse dinheiro lá. O mundo todo já reconhece essa necessidade. Países mais desenvolvidos já têm debatido que tem que haver uma tributação para os mais ricos. Esse é um ponto que eu queria trazer aqui para os amigos. O segundo ponto que eu quero discutir é o tal do Casa Verde Amarelo. Aí é o seguinte, eu falei do Renda Brasil. Tem cheiro de Bolsa Família, tem cara de Bolsa Família, anda igual o Bolsa Família, mas vão chamar de Renda Brasil, mas tirando dinheiro dos pobres para financiar o programa. O segundo, tem cara de Minha Casa Minha Vida, tem cheiro de Minha Casa Minha Vida, anda igual Minha Casa Minha Vida, mas vão chamar de Casa Verde Amarelo. Aí tem outra covardia embutida. A intenção do governo, sabe qual o que é, acabar com o que a gente chamava de faixa 1. Faixa 1 é quem ganha até R$ 1.800, os mais pobres. Quem mais precisa de moradia nesse Brasil são os mais pobres. E eles querem fazer uma faixa, um programa que atenda somente aqueles que já têm recolhimento no FGTS. E o número de moradias proposto é muito pequeno diante do déficit habitacional de quase 8 milhões de brasileiros que nós vemos no nosso país. Então, olha as malandragens. Toda hora cria um programinha, mas tira do pobre. Ou o pobre não entra, ou o pobre não tem espaço. Essa é a linha do governo Bolsonaro. Os mais pobres nesse país precisam começar a entender isso. Então, eu falo aqui do tal da casa desde Amarela que Minha Casa, Minha Vida versão Herbert Richa, para a gente falar aqui na tradução. Bem, eu quero cumprimentar aqui os companheiros e companheiras da Comissão do Trabalho. Nós vimos aí que a Comissão do Trabalho refuta a reforma da Previdência do governo Zema. essa reforma da Previdência que tira direitos dos servidores no meio de uma grave pandemia que é discutir uma reforma da Previdência que tem dois componentes. Tira direitos históricos, como a de veve, como os abonos, férias e coisa a mais e faz a reforma da Previdência em si na questão previdenciária. E no meio de uma pandemia. O que ele está querendo dizer é o seguinte, sabe você, amigo, amiga, servidor da segurança, da saúde, o povo da saúde está entregando a vida dando enfrentamento ao Covid, os nossos heróis, a homenagem que o governo Zema quer fazer para vocês, fazendo vocês trabalharem mais tempo, não concedendo nenhum direito, nenhum benefício e pelo contrário, retirando. Então a Comissão do Trabalho ela apresentou um relatório com substancial um relatório importante refutando essa questão da reforma. Espero que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária siga no mesmo caminho e chama a atenção dos colegas parlamentares aqui na casa. A Associação do Ministério Público de Minas Gerais emitiu um documento, um parecer, onde aponta diversas inconstitucionalidades no projeto que o governador Zema mandou. A pergunta que eu quero fazer aos colegas, além de retirar direitos dos trabalhadores, nós vamos votar num projeto que é passível de questionamento sobre a sua constitucionalidade, inclusive pela Associação do Ministério Público de Minas Gerais? Então esse não é o momento para essa discussão, nós vamos continuar batendo nessa tecla. Tem mais um ponto. Eu queria falar da vitória importante contra o desejo do senhor Jair Bolsonaro, a contragosto que compromisso com a educação não tem nenhum, é zero, o Senado aprovou o Fundeb, uma vitória importante. O Fundeb foi aprovado, o Fundeb ajuda a financiar as atividades educacionais, é fundamental para os pequenos municípios manterem as suas atividades e contra o desejo do senhor Jair Bolsonaro, o Congresso deu uma resposta alto e bom som. Lembrando que o Fundeb foi criado por quem? Pelo ex-presidente Lula, pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Então o reconhecimento de que nós acertamos na política educacional quando criamos o Fundeb vem agora quando o Congresso Nacional aprova a manutenção do Fundeb por mais um tempo. E para poder encerrar, durante campanha eleitoral é muito comum o chamado instrumento jurídico de acusação aos adversários para você tentar obter ganhos políticos, muitas vezes combinado com parte da grande imprensa lamentavelmente com alguns setores institucionais como o Judiciário e o próprio Ministério Público. Nas últimas semanas quando a gente começa a restabelecer alguma estabilidade institucional as coisas começam a clarear. Eu quero lembrar que há poucos dias atrás o Supremo anulou a delação do Palocci aquela que o Moro soltou na véspera da eleição para prejudicar Fernando Haddad e todo mundo suspeitou daquilo. Mas aí agora vem a confirmação pelo Supremo inclusive com o voto forte do ministro Lewandowski falando da conveniência do ministro Sérgio Moro. O desenrola da história todo mundo sabe o Moro ganhou como prêmio o Ministério da Justiça mas agora também já sambou. Então eu quero citar isso. Eu quero citar outro. Lembra daquela da denúncia da UTC que o Ministério Público de São Paulo fez contra o Haddad na véspera da eleição? Pois é quando o Haddad foi prefeito na véspera da eleição na boca da eleição que aparece de denúncia e de processo de operação é um negócio de maluco. Haddad foi absolvido por unanimidade pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Lembra o Pimentel que tinha colega deputado aqui que adorava atacar o Pimentel a operação acrônimo e tudo? O Pimentel é absolvido em duas situações duas acusações uma da época ainda da campanha do Senado e agora absolvido recentemente na operação acrônimo pela ausência de provas. Eu quero saber quem vai pedir desculpas ao Pimentel a sua família pelo que eles sofreram. E o terceiro ponto agora esta semana Delubio Soares e José Genuíno absolvidos naquelas denúncias do chamado Mensalão do PT. Lembra do Mensalão do PT explorado? Quinze anos depois eles são absolvidos. Eu quero saber quem vai fazer a reparação de tudo que essas pessoas viveram. Então aqui eu falei um conjunto de situações jurídicas que foram utilizadas politicamente contra o PT nesses fake news que se criou o PT partido mais corrupto e tal, tal, tal. Eu citei aqui um conjunto de absoluções quando a justiça restabelece a sua normalidade. Então é isso que faz com que a gente tenha ainda esperança no nosso país e nas instituições. Minha fala de hoje é essa, presidente. Quero chamar os colegas convidar os colegas à resistência para não retirada de direitos dos servidores com esse projeto que o senhor Romeu Zema traz de reforma de previdência retirada de direitos. Grande abraço, obrigado, boa tarde. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. com a palavra o deputado Carmos Pimenta. Deputado Carmos Pimenta. Não estando presente, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. com a palavra a deputada Andréia de Jesus. Ativar? Pode ficar à vontade, deputada Andréia. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Hoje, pela primeira vez, estou acompanhando o plenário aqui do gabinete. O desafio de usar tecnologia aqui. Mas, presidente, boa tarde, boa tarde aos colegas deputados e deputadas que estão acompanhando a gente. As pessoas também estão acompanhando a TV Assembleia. Eu venho reforçar e venho trazer uma poesia para esse espaço para reforçar o meu posicionamento em relação à reforma da Previdência e o relatório que nós aprovamos hoje cedo pela Comissão de Trabalho. e já na discussão sobre o relatório eu reforcei o papel das mulheres na administração pública, no serviço público, mas principalmente compreender esse cenário devastador e de necropolítica que vem recaindo cada vez mais sobre o conflito das mulheres. E para isso eu quero trazer aqui um trecho de Carolina Maria de Jesus. Ela fala que o aniversário da minha filha Vera Eunice, eu pretendia comprar um pato de sapatos para ela, mas o custo do gênero dos alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um pato de sapato no lixo, lavei, remendei e remendei para ela calçar. Carolina Maria de Jesus é uma das maiores escritoras brasileiras, mineira aqui, de Minas Gerais. Essa poeta da realidade traz uma realidade de fome, de miséria e tem sido cada vez mais o cotidiano do nosso povo. durante a pandemia, mas mesmo antes disso, trazer Carolina Maria de Jesus é falar das Marias, das mulheres negras, enfermeiras, como Maria, 50 anos, filha e neta e trabalhadora da FEMIG. Essa experiência a gente acompanhou de perto, presidente e colegas, quando nós fizemos uma visita técnica no hospital João XXIII, nós encontramos várias Marias e a Maria teve desde os nove anos, começou a trabalhar em casa de família, recebia o que ela recebia, colocava numa caderneta, onde era descontado o que comeu, a roupa que ganhava e outras coisas que ela nunca entendeu. Cresceu sem qualquer presença do Estado. Casas sem asfalto, sem saneamento, o ponto de ônibus há horas de caminhada, adoeceu várias vezes de fome, o que salvava era a farinha distribuída pelas mulheres do seu bairro. Maria só teve algum direito assegurado quando se tornou servidora pública. O salário sempre foi baixo, para viver sempre precisou trabalhar em dois empregos, dormir um dia sim, um dia não, mas pelo menos ela tinha aposentadoria, né? De vez em quando as pernas de Maria queima de dor, queima de tanto ficar de pé, já são mais de 40 anos o dia inteiro de pé e a metade das noites também. De vez em quando Maria se desespera ao ter que amarrar lençóis para segurar torneira no hospital ou quando algum escorpião cai do teto do subsolo. São realidades que estão abertas para qualquer um de nós poder observar lá no J23 quando falta luva, falta gás, quando uma colega adoece. Esses relatos que se desdobram no cotidiano e na pandemia eles ficam muito escancarados a gente também registra a perda das colegas de Maria com o vírus. Seus filhos órfãos, famílias que precisam agora mais do que nunca do Estado que tiram do bolso para comprar equipamento de proteção, para ajudar outros pacientes. Maria ficou orgulhosa quando viu o pessoal da enfermagem receber flores e atos na rua lá nos Estados Unidos. chorou ver na televisão pessoas cantando na janela para agradecer o seu trabalho. Sim, Maria, sem Maria não tem Estado. Não tem sala de aula, não tem UPA, não tem hospital, não tem limpeza urbana, não tem transporte público, não tem sistema carcerário, não tem segurança. Sem Maria não tem vida. Mas a Maria ouviu do governador do Estado de Minas Gerais chamando ela de parasita, reforçando falas preconceituosas, machistas do presidente da República. Ela viu o governador Zema dizer que as pessoas têm escolher entre trabalho e direito. o que significa isso? É ela, Maria, culpada pelo déficit do Estado? Na hora, Maria lembrou quando anotava em suas cadernetas, suas aspas, salário, naquela caderneta reclamando de como a vida estava difícil, como era difícil manter o pessoal. Vira e mexe a gente ouve isso, né? no Estado, as pessoas que mantêm o Estado funcionando da despesa, né? Penso que muito provavelmente a família do governador e as famílias dos nobres colegas já foram mais socorridas pelo Estado do que a Maria, né? O corpo judiado do trabalho não deixa mentir. Maria não estava errada, sabemos onde se encontram os investimentos do Estado. quais são os negócios que parasitam e que deixam de arrecadar para os cofres públicos? No bojo da discussão de alíquota, cálculo, equilíbrio atuarial, MGPREV, criação de empresa, de autarquia, não posso deixar de vocalizar aqui, aqui no plenário, que para mim o trabalho é direito, previdência é direito, é direito da gente ter uma vida longa e uma vida de prazer, de alegria. Isso não pode significar mais tempo de trabalho para manter o capital, para manter privilégios. É desse o debate que nós precisamos fazer. O dinheiro que Maria leva para casa não tem margem de manobra, não tem poupança alguma, ela alimenta, ela alimenta a economia local, Maria ajuda a sustentar sua neta, ela cuida da irmã que está doente. Segundo o relatório da Oxfam, no último ano, quase 10 bilhões de dólares anuais é o valor aproximado gerado pelo trabalho doméstico, esse trabalho que não é remunerado. Pesquisadores brasileiros também têm demonstrado isso. dizem que está sendo computado mais de 11% do PIB são desse trabalho que as mulheres fazem e que fica invisível. Eu sou uma das Marias, sou de Jesus e afirmo aos colegas que esses cinco anos são o único traço de dignidade alcançado pelas mulheres, pela infinita hora de trabalho gratuito mal pago e nós mulheres não estamos dispostos a voltar atrás a deixar de receber pelo nosso trabalho. É vergonhoso a gente está discutindo em pleno século 21 nessa casa formada composta majoritariamente por mulheres que trabalham aqui também que sustentam essa casa que sustentam o Estado de Minas Gerais que sustentam as famílias a gente está discutindo mecanismo de equidade no trabalho das mulheres que funcionam nos quatro continentes. Como presidente da Comissão de Mulheres levaria essa afronta à vida das mulheres à OIT à ONU Mulheres aos tribunais superiores onde for necessário denunciar um Estado racista e patriarcal fico perguntando se não se não é para sanear por que por que está na ponta porque na ponta do lápis não é uma medida efetiva para enfrentar a crise orçamentária como aumentar os postos de trabalho concurso público taxar grandes fortunas taxar mineração por que eleger como alvo as mulheres não está na métrica nacional o que apareceu na reforma previdenciária do Estado de Minas Gerais não faz parte uma estratégia de misoginia o governador Zé estaria empenhado em ampliar as iniquidades na vida das mulheres essas respostas não vieram do Estado por mais que a gente tenha mandado requerimento a gente tenha formalizado todas as perguntas até o momento não tivemos resposta portanto fica nítido que esse ataque esse desmonte ao Estado e às políticas públicas ataca diretamente o direito de quem não tem recurso porque até mesmo as emendas parlamentares que foi uma tentativa de manter as políticas para as mulheres foi rejeitada por esse governo quero aqui convidar meus colegas parlamentares meus colegas parlamentares a refletir sobre a política que consideram os corpos como matáveis o corpo matável é aquele que vive o risco constante da morte devido ao parâmetro de raça somos nós negros e negras que começamos a trabalhar na infância discutir privilégio colocando essa margem as mulheres negras trabalhadoras domésticas trabalhadoras que estão na saúde na educação é um crime contra a humanidade isso é necropolítica e uma política que organiza a morte na sociedade ao invés da vida os projetos de reforma da previdência que hoje caminham velozmente na assembleia legislativa que foi apreciado na comissão de trabalho a profunda desigualdade o desequilíbrio e não da resposta real às demandas de equilíbrio fiscal e tributário e nem sequer de longe irá aquecer a economia muito pelo contrário reduzir o salário das mulheres chefe de família responsabilizando os servidores públicos por gestões equivocadas a gente aprofunda cada vez mais e o Estado continua a usurpar direitos de professoras técnicas de enfermagem mulheres que não recebem altos salários não gozam de privilégios na sociedade bem como exemplificamos ao contrário o próprio governador insiste em dizer isso por isso presidente eu concluo aqui e perguntando como pode ser justo um projeto que estabelece exigências machistas para declaração de união estável para concessão de pensão isso é inadmissível eu trouxe alguns elementos em relação a reforma da Previdência mas toda ela é um ataque direto a maioria das servidoras e servidores que nesse momento estão entregando a vida para manutenção desse Estado essas minhas palavras presidente agradeço muito obrigado deputado André de Jesus com a palavra deputado Dalmo Ribeiro Silva com a palavra deputado Dalmo Ribeiro deputado liga o som por favor muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes quero saudar vossa excelência que preside essa reunião saudando todos os nossos colegas que participam ativamente do trabalho parlamentar em primeiro lugar devo manifestar a nossa satisfação enorme de estar acompanhando atentamente junto à Câmara Federal a tramitação e consequentemente aprovação do projeto que permita pela Câmara Federal de autoria do STJ buscando a criação do Tribunal Regional Federal 6 em Minas Gerais esta discussão e votação iniciou-se na noite de ontem onde era para ter encerrado a votação mas por motivo de falha técnica ficou para ser concluída sua votação no período desta tarde quero em primeiro lugar caríssimo presidente cumprimentar toda a bancada federal todos os deputados e deputadas que compõem a bancada federal que coesos presentes puder acima de tudo dar um testemunho forte demonstrando acima de tudo a necessidade da instalação do Tribunal Regional 6 em Minas Gerais um trabalho muito forte quero saudar todos os deputados na pessoa do relator o nosso caríssimo deputado Fabinho Ramalho relator da matéria quero destacar também a participação efetiva do ministro mineiro Noronha que teve acima de tudo a sensibilidade como presidente do STJ levar essa importante pauta para ser inclusive apreciada pelo plenário e consequentemente a sua aprovação ministro Noronha mineiro do nosso sul de Minas de três corações eu quero também homenageá-lo está terminando agora o seu mandato à presidência no próximo dia 31 dizer que além de Minas Gerais temos com ele essa grande dívida de gratidão de ter entendido acima de tudo os interesses do povo mineiro buscando a instalação do TRF6 no nosso estado o qual será só instalado após passar a pandemia isso ficou muito bem acertado conforme consta inclusive da própria mensagem e discutida também por todos os parlamentares de ontem quero dizer senhor presidente que desde quando estou aqui na Assembleia estamos também imbuídos nesse propósito já por inúmeras vezes já estive em Brasília participando de reuniões de trabalhos demonstrando a importância da instalação para Minas Gerais nesse tribunal aliás Minas Gerais tem um terço da carga do processo hoje que tramita para o TRF1 praticamente um terço de processos é de Minas Gerais então com a saída de Minas Gerais do TRF1 com certeza irá desafogar para todos os estados que estão aguardando que são 14 estados porque Minas Gerais traz para si um terço dessa matéria processual a longos anos que vem permitando no próprio tribunal regional é muito importante e destacar acima de tudo presidente o papel importante que teve a nossa Assembleia Legislativa eu não poderia de forma alguma deixar de cumprimentar o nosso presidente Agostinho Patuz que liderou acima de tudo esse grande movimento trazendo inclusive debates reuniões presenciais aqui no plenário da casa no Salão Nobre com a presença do ministro Noronha da Ordem dos Advogados de todos os tribunais do Ministério Público Tribunal de Contas Tribunal de Justiça Tribunal de Justiça Militar todos Ministério Público da Cançaria todos estiveram aqui por ocasião da vinda do ministro Noronha para ouvir o clamor de toda sociedade devidamente representada para aprovação desse importante projeto para nós quero destacar a participação também do nosso direto amigo deputado Roberto Andrade esteve conosco com todas as audiências inclusive uma audiência em Brasília que tive a oportunidade de estar com ele com o deputado José Reis com o deputado Ulisses Gomes buscando uma audiência com o ministro quando pudemos levar em nome do presidente Andustinho milhares de assinaturas do povo mineiro demonstrando adesão demonstrando interesse pela instalação desse tribunal em Minas Gerais é chegada a hora presidente depois de tantos anos depois de tanto trabalho tantas ações que a Ordem dos Advogados também imprimiu é chegada a hora com certeza de hoje coroar de êxito nessa primeira etapa com aprovação na Câmara Federal com unanimidade que eu tenho certeza que será sem dúvida alguma ontem pude acompanhar todos todo o andamento até tarde da noite depoimentos importantes colocações dos deputados de Minas Gerais dirigentes presentes manifestando assim o convencimento da instalação do nosso tribunal de Minas Gerais vencemos isso é importante é a maturidade que realmente Minas mais uma vez levou a campo sabemos da importância que tantos estados também estão buscando a instalação dos tribunais mas isso aí foi uma somatória de tantos sacrifícios de tantas participações inclusive quero também saudar e homenagear o governador Zema que esteve aqui conosco também da vinda do ministro Noronha não ficou absolutamente ninguém longe dessa discussão e irmanado no sentimento maior para que pudesse tornar realidade então quero manifestar a nossa imensa alegria teremos a eficiência da justiça em Minas Gerais após a pandemia teremos a prestação jurisdicional tão importante a todos que necessitam do acolhimento da justiça eu acho que nós vamos trazer para cá projetos processos longos e anos aguardando a decisão aposentadorias tantas ações importantes previdenciárias eu acho que vai ser desapogado e iremos cumprir a nossa grande parte grande responsabilidade como advogado estou muito feliz de ter participado desse trabalho dessa luta dessas idas e vindas a Brasília e quero também saudar todos aqueles que participaram efetivamente desta caminhada saudando os nossos senadores senador Anastasia que sem dúvida alguma foi o grande interlocutor dessa situação toda o deputado senador Viana senador Rodrigo Pacheco senadores de Minas também participaram ativamente na condução dessa proposição então quero destacar que na tarde de hoje Minas com certeza terá uma grande vitória com aprovação da Câmara Federal dessa matéria há tantos e tantos anos estamos aguardando eu gostaria também senhor presidente para finalizar destacar e complementar o governador pela ontem o lançamento de muitas obras que ontem ele praticamente anunciou mas eu quero mais uma vez renovar ao governador o nosso pedido para que a 290 a nossa estrada de ouro fino de Itajubá divisa com São Paulo ela possa ter um olhar ela possa ter acima de tudo uma atenção especial porque ela está incluída no terceiro lote já anunciado pelo governo do estado mas temos essa rodovia senhor presidente de altíssimo perigo mais de 15 mil perigos que trafegam por essa rodovia nós temos acima de tudo cobrado constantemente o nosso governador o secretário de transportes nós temos conversado com o nosso diretor do DR doutor Fabrício então temos também a sociedade organizada todos os prefeitos já tivemos reuniões audiências públicas audiências públicas e também a vinda aqui junto ao governador demonstrando importância para que o governo de Minas possa atender essa grande essa grande preocupação que nós temos e responsabilidade com a nossa região que é a 290 eu tenho certeza absoluta que o governador não irá faltar com o sul de Minas não irá faltar com este deputado porque uma das primeiras propostas quando o governador esteve aqui embora não empoçado veio fazer uma visita de cortesia a esta casa nós pudemos intergar a ele presente o deputado naquele momento comigo deputado Adalcarver Lopes eu pude entregar a ele um dossiê completo demonstrando a nossa preocupação seríssima que temos pela 290 e eu quero renovar mais uma vez ao governador para que ele possa dar uma atenção a nossa rodovia 290 irmanada nesse sentimento de toda população de todos os municípios que vossa excelência conheça a nossa região sabe o perigo dessa rodovia são 93 quilômetros saindo de Itajubá de Pouso Alegre a Ouro Fino divisa São Paulo Pouso Alegre divisa São Paulo passando por Jacutinga então eu quero mais uma vez renovar ao governador pedindo a ele uma atenção muito especial ao nosso secretário diretor do DR para que tenhamos acima de tudo ações propositivas é isso que nós temos que fazer muito embora esteja no terceiro lote do edital já publicado mas gostaríamos sim dessa atenção a todos aqueles que utilizam a nossa rodovia 290 por essas razões eu fico satisfeito agradecendo muito por tudo que tem feito por nossa região quanto ao trevo que anunciou que já está pronto da Berária no distrito industrial constante da 290 um trabalho importante governador esteve comigo juntamente com vossa excelência deputado Antônio Carlos Arantes na inauguração da Berária vossa excelência lembra quando nós tivemos lá em março um grande momento lá na nossa região razão pela qual esse trevo já está praticamente concluído agora falta nossa rodovia 290 eu espero assim com certeza que tenhamos sucesso o mesmo sucesso que Minas Gerais está tendo hoje na Câmara Federal com aprovação dessa importante proposta há anos e anos que aqui estamos buscando com a participação de toda a classe de advogados de toda a sociedade mineira para enfim hoje ser aprovado com certeza essa proposição que é na Câmara Federal finalmente rendo as minhas homenagens finalmente ao ministro Noronha mais uma vez destacando a sua excelência de participação de carinho de respeito e condução que teve a frente com o STJ durante esse período fica aqui registrado as nossas homenagens e também dizer a todos os mineiros que a Sembáia Legislativa teve uma participação importantíssima na pessoa do nosso presidente Agostinho Patuz também soube conduzir com muita maestria muitas audiências públicas ao lado do nosso governador de todos aqueles que puderam buscar essa solução que hoje estamos encontrando viva Minas Gerais e tenho certeza que hoje é um dia importante para todos os mineiros é o dia da eficiência da justiça da prestação jurisdicional a todos que necessitam da justiça federal muitíssimo obrigado a vossa excelência estaremos juntos com certeza em novas empreitadas e logo logo eu quero usar também da tribuna como estão usando para também anunciar novas para 290 eu tenho certeza juntamente com vossa excelência com todos os deputados na nossa região nós faremos gestões para que isso torne realidade a nossa rodovia 290 lá do nosso sul de Minas muitíssimo obrigado boa tarde muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro com a palavra deputado Virgívio Guimarães boa tarde senhor presidente deputado Arantes senhores deputados senhores deputados em primeiro lugar eu queria fazer aqui uma saudação ao Senado Federal que aprovou a perenização do Fundeb o Fundeb que é uma conquista do povo brasileiro uma conquista do Centro de Educação como bem lembrou há pouco o novo deputado também vice-presidente dessa casa o deputado Cristiano Silveira foi um instrumento criado do governo Lula de alguma maneira recriado e ampliado no governo Lula claro que essa criação foi uma iniciativa daquele governo progressista voltado para a educação claro que sim mas ele ele se deu de uma maneira derivada do antigo Fundeb que foi criado em 96 também uma pressão dos estados uma pressão uma pressão do setor educacional sobre o governo Fernando Henrique naquela época que quando criou a lei Candir e houve portanto uma pressão no sentido de haver compensações a essa lei quando ela tirou a desonerou do ICMS as exportações de produtos primários sem elaborados e uma das questões colocadas além das de algumas compensações que foram depois tornadas sem efeito por inutilidade ao longo do tempo veio a mais importante eu creio que veio para ficar porque ela tem uma força própria que foi o 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 governo Lula houve a verdadeira revolução educacional foi a ampliação do ensino acabou o o o o o o ensino fundamental e nós passamos por e a a mudou-se o conceito ampliou o ensino infantil que passa a ser incorporado a a a criou-se a ampliou uma série o ensino em vez de começar aos sete anos começou aos seis e depois tornou obrigatório também o que antes fazia parte do do ensino médio e tudo isso é criou-se portanto um um novo conceito do que que seria a primeira etapa da educação isso sim foi uma grande revolução isso sim é que justifica não uma mudança de nome não uma mudança de nome mudança de conceito portanto o que nós perivizamos agora o nosso povo brasileiro perivizamos agora na votação do senado que foi essa criação ou recriação do governo Lula e foi espontâneo não foi tal como em 96 do governo anterior que foi uma compensação que foi dada e tinha prazo de se encerrar tinha prazo de se encerrar porque essa compensação deixaria de existir e portanto agora nós concluímos um ciclo e exatamente num governo que não tem a menor sensibilidade com a educação não é vocacionado pra isso não pratica isso coloca no Ministério da Educação pessoas absolutamente desconectadas com os princípios mais elementares da educação progressista da economia moderna técnica nada disso da presidência do atual governo e foi portanto uma vitória do povo brasileiro do Congresso Nacional da Câmara do Senado e sem dúvida nenhuma uma derrota da tecnocracia que está ali instalada e que só pensa quando pensa no social algo que se verifica não é no social é na propaganda é na hipótese cada vez mais remota de uma reeleição tudo isso é que povoa o imaginário desse governo que na verdade ele é um desgoverno porque ele se ele vai pelos marqueteiros vai por tentativa de cooptação parlamentar e coisas do tipo portanto fica aqui a minha saudação ao Senado ao Congresso Nacional ao setor da educação sou também me sinto em grande medida contemplado porque participei da época que houve essa nova etapa desse instrumento tão importante que veio do governo Lula ele corretamente podemos falar que é o seu fundador no formato que tem hoje e portanto ele é um avanço que veio e veio para ficar portanto fica aqui os parabéns e fica aqui o meu orgulho junto com a nossa bancada do PT dos partidos vocacionados dos parlamentares vocacionados para a defesa da educação por esse marco histórico que obtivemos nesse momento em segundo lugar senhor presidente eu gostaria de desse comentário a respeito da tramitação que hoje nesse momento se inicia na comissão de orçamento finanças tributação chamada de fiscalização financeira de onde começa a tramitação também do projeto de lei complementar relativo a reforma da previdência claro que trata-se de um projeto várias vezes para isso eu tenho várias críticas desse projeto e tem também análises que ele poderia trazer se fosse adequadamente trabalhado alguns avanços importantes para esse momento porém a nossa bancada o nosso bloco fez uma opção para forçar que ocorresse um mínimo de sensibilidade com a questão do momento que vivemos da pandemia do acréscimo de deveres que recai até sobre servidor público que não perde seu emprego e perdeu reajuste salariais que não vieram e ganhou novos encargos pessoais familiares de todo tipo então não é o momento também para isso e portanto tomamos a medida e eu queria cumprimentar os membros ali do nosso bloco da comissão de trabalho e seguridade social através do meu grande colega amigo Céline do Cintro a céu mas também os demais membros que lá estavam nos representando inclusive o nosso líder André Quintão cumprimentar todos eles pelo desempenho que tiveram e pela maneira adequada que propuseram olha se é assim vamos pela rejeição então eu vou dar sequência a essa atitude mesmo tendo evidentemente proposições que poderia ter e claro que cabem muitas proposições para alterar de uma maneira no sentido de aperfeiçoar ou eu nem diria aperfeiçoar de corrigir falhas enormes desse projeto e até porque é feito no momento não que ele não possa fazer um PNC sem ter uma mudança constitucional pode mas que tem um tramitando simultaneamente espera nem a votação ou seja um atropelo assim meio é meio incompreensível portanto senhor presidente eu quero aqui não apenas justificar mas defender a posição que colocarei lá na comissão logo mais não vou apresentar emendas vou me me guardar para apresentar emendas coletivas de bancada junto com o nosso bloco que evidentemente no segundo numa segunda rodada sem nenhum constrangimento também se tiver alguma alguma questão supondo que esse projeto ele 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 vai tramitar porque a proposta do bloco é que ele pare agora ele seja rejeitado seja devolvido para o governo e a seu devido tempo ele seja apresentado esse ou outro de preferência outro então portanto o recado é claro é o recado do nosso bloco não é o recado só naquela comissão é o recado forte vários de nós teríamos diversas sugestões diversas coisas porque temos preocupação com a previdência social com a seguridade social como um todo temos preocupações também com a questão fiscal do estado a crise fiscal até porque essas questões também elas não são de governo elas são permanentes elas lançam os seus os seus efeitos a médio prazo a longo prazo então ninguém está aqui pensando em fazer tomar uma atitude essa ou aquela por ser oposição ao governo de forma alguma queremos um sistema sólido para o trabalhador público um sistema sólido para o povo mineiro que tem que sustentar esse sistema portanto queremos um sistema de médio longo prazo como todo sistema vai evidenciar no mundo ele não é imediatista os sistemas eles lançam os seus os seus impactos os seus efeitos no longo prazo portanto nós queremos ser governo futuro seguramente isso ocorrerá em Minas em outros estados em outros municípios vejam aí a nossa colega Marília Campos tem toda condição e tem certeza que será a prefeita de contagem a próxima prefeita de contagem também é da comissão também vai se defrontar com as questões previdenciárias ali naquele município seria um constrangimento nós vamos trabalhar para fazer o melhor possível ali porém não podemos aceitar que a coisa seja feita do jeito que ela está sendo tocada aqui no nosso estado portanto eu me somo de uma maneira integral a atitude do nosso partido do PT da nossa bancada do nosso bloco parlamentar da comissão que votou hoje e vamos votar pela rejeição integral mesmo com todas essas explicações que já dei aqui já dei em outras ocasiões e também presidente para voltar o meu tema indissociável desse não vejo porque uma questão previdenciária que seja tratada isoladamente porque ela é previdenciária e ela também compõe um instrumento fundamental importantíssimo da crise fiscal da crise fiscal que nós buscamos e o governo vê assim os técnicos vêem assim e dizem isso ora se para ver a questão do equilíbrio previdenciário não só a médio e longo prazo mas também para atacar agora ajudar a atacar agora a crise fiscal eu digo isso é insuficiente nós temos que buscar também outros instrumentos para o equilíbrio fiscal temos que buscar outros instrumentos já fiz a apresentação de vários aqui alguns dependem só de nós outros dependem de negociação com o governo federal claro que depende mas por que não fazê-lo falei aqui sobre a questão da taxação das exportações disse agora da desoneração que outros produtos privados são elaborados eu quero deixar claro aqui que concordo com essa medida fui relator da sua constitucionalização acho que o ICMS não é adequado para gravar as exportações mas existe o imposto das exportações que ele pode ser assinado ele pode e deve ser essa polêmica em grande medida a gente está um pouco superada que houve o acordo dos estados e portanto nós temos que buscar o que tem em mãos e eu defendo aqui a aplicação imediata do imposto das exportações para começar sobre um desses produtos que é o ouro que está saindo do estado 20% sobre o ouro que propõe uma aplicação imediata não depende de lei nenhuma não depende de coisa alguma o início pode ser imediato não tem nenhuma anterioridade sequer anual não tem anual e não tem nem aquela que correntemente chama-se pandemia que a nov molt nona até nem sei pronunciar que eu lheuge teclo jurídico nona cential sei lá nome assim me desculpe o tropeço na língua portuguesa mas mas enfim o nome corrente é 90 os 90 dias nem essa anterioridade existe nesse tribunal e outros que eu pessoalmente estou disposto se haver uma mudança aí não vou dar todas as questões todas as questões mas por uma questão ideológica não vamos atacar os nichos de tributação saudáveis que existem que estão aí precisando ser incorporados precisam como falamos em inclusão nós temos que falar em inclusão tributária incluir aqueles que estão a margem do sistema tributário nós não podemos tratar uma questão previdenciária pelo seu equilíbrio de longo prazo, beleza? correto? mas se isso tem um tratamento também voltado para ser um instrumento de ataque a crise fiscal atual, aí também não aí também quase que me empurra para um voto completamente fechado a qualquer modificação a qualquer aceitação que não seja um boicote uma atitude de obstrução a qualquer tramitação seja elas que estiram for seja de PEC seja de PLC porque se não há disposição de discutir novas receitas eu vou discutir aqui cortar a despesa em cima de servidor público aí também não aí é querer demais aí é querer fugir da realidade é querer escapar daquilo que é inescapável que nós temos várias maneiras eu não quero aumentar uma carga tributária de uma maneira injusta mas incorporar aqueles que não são tributados de uma maneira correta existe nichos tributários que podem e devem ser perseguidos nós estamos aqui utilizando o Zoom que hoje acabou de ultrapassar a Vale do Rio Doce e da Mãe se fosse uma empresa brasileira o Zoom que é um dos gigantes da comunicação virtual um dos gigantes um um deles se fosse brasileiro seria maior do que a Vale seria a maior empresa do Brasil seria a maior empresa do Brasil ela é maior do que a soma de todas as empresas de telecomunicações só a Zoom que não chega nos pés do Facebook não chega nos pés de nenhum desses gigantes ela também tem um gigante tem outros gigantes muito maiores ela é é quatro vezes o valor do Banco do Brasil e não paga um centavo de imposto aqui não dá para aceitar isso enquanto vamos aí meter tesoura meter o bisturi meter a faca a peixeira eu estou disposto a meter peixeira aonde que cabe uma peixeira como a Corvielana eu prefiro dizer que é aquela faca robusta lá de minha terra aquela faca de mil e uma utilidades aquela inclusive aquelas que todo mundo está pensando que tem tem mesmo e pelo menos no passado tinha mas era certo para fazer o bem também para roçar um passo porque quase com um facão portanto nós temos que dar a faca usada aonde aceita uma faca usada aonde aceita um talho aonde aceita uma sobrecarga fiscal por isso é que nós temos que pensar também junto com a previdência temos que pensar o sistema tributário foi assim em 2003 no primeiro ano do governo Lula que foi feita tentando fazer uma reforma tributária inteira mas fizemos um pedaço importante importante que foi feito trabalhamos juntos a questão a questão previdenciária e a questão tributária com novos tributos de maneira robusta melhorando o sistema para melhorar a arrecadação tudo isso é bom temos que melhorar as condições da economia para arrecadar mais nós não podemos ficar com esse foco um tanto tacanho menor isso aí tem que ser analisado? claro que sim quero afirmar o que já afirmei na tribuna eu sou daqueles que acham que felizmente os sistemas tributários eles tem que ser frequentemente isso em termos de história frequentemente de décadas em décadas mas tem que ser ajustado ainda bem porque as condições externas mudam mas também nós temos que analisar as demais questões que são paralelas a elas que jogam no mesmo terreno de buscar soluções saudáveis para a crise fiscal para a crise de desenvolvimento econômico e aí sim a arrecadação saudável vem abastecer os recursos públicos para fazer o bem geral trazer o bem estar a rede de proteção social concluir por favor deputado e assim concluo dizendo portanto só para compreender hoje não apresentarei nenhuma emenda a não ser o voto globalmente contrário seguindo o que foi feito na nossa comissão mas com a intenção claro de continuar discutindo em conjunto de uma maneira coordenada toda a questão fiscal e tributária de Minas Gerais muito obrigado deputado Virgílio não havendo outros oradores inscritos a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para ordinar um que